A Polícia Federal apreendeu hoje animais exóticos no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. A investigação começou após a tentativa de envio de um filhote de jiboia dentro de um carrinho de brinquedo para São Paulo. Foram apreendidos quatro filhotes de cobra da espécie Corn Snake, um lagarto da espécie Pogona e um jabuti. Um homem de 23 anos foi preso e está à disposição da Justiça Federal. E olha, três crianças morreram afogadas aqui na capital nesse fim de semana. Triste, né? Uma delas era um bebê de apenas 11 meses que morreu dentro de um balde na Zona Leste. O segundo caso também foi na Zona Leste e o terceiro na Praia da Ponta Negra. Foi na tarde desse domingo. A menina foi encontrada por banistas, desacordada e ainda na água. Rebeca Alves de Araújo, de três anos, brincava na praia quando os pais a perderam de vista. Os socorristas ainda tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram. Não tinha mais o que fazer mais não. Estava toda roxa, toda amarela, pé, mão, corpo todo amarelo. Além deste caso, outros dois meninos também morreram afogados na Zona Leste. Tiago Barbosa, de seis anos, morreu enquanto nadava com familiares lá no colônia Antônio Aleixo. Já no Zumbi, Enzo da Silva, de apenas 11 meses, morreu afogado dentro de um balde. As mortes por afogamento levaram o corpo de bombeiros a reforçar os cuidados que os pais precisam ter quando estiverem com crianças, principalmente em balneários. Antes de colocar a criança para se divertir na água, o pai ou a mãe devem entrar na água, verificar se não tem algum local que tenha uma profundidade maior para que ela não possa correr o risco de cair dentro de um buraco ou uma vala e acabar tendo sérios problemas. De janeiro até agora, cinco pessoas morreram afogadas na capital. Em todo o ano passado, foram 11 vítimas, adultos e crianças. É um perigo, né? Olha, um sargento da Polícia Militar foi assassinado pela esposa em Coari e um homem foi encontrado morto sem parte da orelha na Zona Oeste de Manaus. É o que você vê agora no nosso Giro de Notícias. Giovanni Costa, de 22 anos, foi assassinado no Parque São Pedro, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele usava drogas e era acusado de furtos na área. O corpo foi encontrado sem um pedaço da orelha. Para a polícia, a morte foi encomendada por traficantes. Ninguém foi preso até agora. No centro de Manaus, um morador de rua foi morto a facadas depois de se envolver em uma briga em frente à feira da Manaus Moderna. O suspeito fugiu e ainda não foi identificado. E em Coari, um sargento da Polícia Militar foi assassinado pela própria esposa durante uma discussão. A mulher teria surpreendido o marido com uma acompanhante em um hotel do município. Eles brigaram e ela pegou a arma do PM e atirou no pescoço dele. Um sargento Salim de Alencar morreu no hospital. A esposa foi presa na casa da mãe dela e disse à polícia que o tiro foi acidental. Agora a gente muda de assunto para falar de esporte, porque a notícia é boa. O Manaus e o Nacional se classificaram para a segunda fase da Série D do Brasileirão. O time do Manaus entrou em campo já classificado, mas queria manter o primeiro lugar no grupo. O adversário foi o time do Baré de Roraima. E não demorou muito para o Gavião do Norte abrir o placar. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e o zagueiro Maceió botou para dentro. 1 a 0 Manaus. O time do Baré sentiu o golpe do gol logo no início do jogo e começou a errar muitos passes. Daí para frente, só deu Manaus. Panda pegou a sobra da zaga e chutou de fora da área, mas o goleiro defendeu. Depois de um lançamento longo, Cleitinho se esforçou e fez o cruzamento. Jean cabeceou e quase fez o segundo. No segundo tempo, o Manaus foi soberano. Dominou o campo. Aos nove minutos, a bola foi cruzada, pegou na trave e na sobra. Nena colocou a cabeça na bola e só fez empurrar para a rede. 2 a 0. O técnico Adair Baulana resolveu mudar. Saiu camisa 7, Cleitinho, e entrou o 70, Thiago Brito. Logo na sua primeira jogada, Thiago Brito puxou um contra-ataque mortal. Tocou para o Derlan, que só fez tirar do goleiro e correr para o abraço. 3 a 0 Manaus. Com a vitória, o Manaus chega aos 12 pontos e se classifica em primeiro lugar no seu grupo para a próxima fase da competição. O outro time amazonense e o nacional empatou com o São Raimundo e também se classificou. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, ao vivo. Até lá. Tchau.